Marcos, o seu aparelho já está pronto e agora eu vou fazer o teste de funcionamento. Eu vou começar pelos meus cartuchos e deixar o seu para o final para fazer um pouco de suspense. Olha o resultado da imagem do seu aparelho. A imagem ficou perfeita. Parece um quadro. Olha que linda. Agora, Riverhead 2. Muito boa a imagem mesmo. Olha as letras. Quase sem luminância nenhuma. Está vendo? Muito boa mesmo. O resultado foi espetacular. E agora, o que eu estava deixando para o final, que é o seu cartucho. Consegui reparar. E agora, ele pega de primeira e não precisa ficar forçando mais. Está aí. Imagem linda. E agora, aumentar o som aqui um pouquinho, só para fazer o barulhinho do... Está isso aí. Meu amigo, obrigado por trazer mais um aparelho. E... Espero que você goste do resultado final. Um abraço e fica com Deus. Até mais.